Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Gira na tela e notícias a seguir. Primeira matéria na tela. A ministra gastou 1 milhão de reais do fundão em gráficas fantasmas. Segundo o colunista, gasto aconteceu na última campanha de Daniela Carneiro para a Câmara dos Deputados. A ministra do Turismo de Lula, Daniela Carneiro, gastou 1,9 milhão em gráficas que não existem em seus endereços fiscais. O gasto ocorreu em sua última campanha para a Câmara dos Deputados. As informações são do colunista Guilherme Amado, do Metrópolis. As gráficas pertencem ao ex-assessor de Belfar Roxo, onde o vaguinho, marido de Daniela, é prefeito. Na rubra editora gráfica LTDA, foram gastos 561 milhão em recursos do fundo eleitoral. Já na print e mídia LTDA, o gasto foi de 530 milhão. Felipe de Souza Pegado é dono das duas gráficas. Ele foi assessor no setor de contratos e convênios da Secretaria Municipal de Educação de Belfar Roxo, em 2021, de acordo com o Diário Oficial do Município. No endereço da rubra editora, registrado na Receita Federal, funciona um escritório de co-working em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. A empresa nunca teve escritório físico no local, que serve somente para o recebimento de correspondências da gráfica. Já a print e mídia LTDA tem como endereço fiscal um galpão em São José do Meriti, cidade vizinha de Belfar Roxo, na Baixada Fluminense. Porém, no local funciona um frigorífico de carnes. A assessoria de Daniela não se manifestou sobre os endereços e disse apenas que as contas da ministra foram aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Rapaz, mas isso tem que ser explicado direito. Mas muito bem explicado. Cadê os parlamentares de direita para entrar com uma ação da investigação? E se for provado o desvio de dinheiro, é cadeia nela. Outra matéria na tela. Lula reabre a Embaixada de Maduro em Brasília. O terceiro mandato do ex-presidiário Lula decidiu reabrir a Embaixada da Venezuela no Brasil. Nesta semana, o governo do PT também envia a Caracas o embaixador Flávio Macieira como chefe de uma missão que avaliará os três prédios que o Brasil tem na capital venezuelana. O da Embaixada do Consulado e da Residência do Embaixador. As representações estavam fechadas desde o início do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, que assim como os Estados Unidos e a União Europeia, não reconhecia o ditador Nicolas Maduro como presidente eleito da Venezuela. Com o retorno de Lula ao poder, Maduro se aproxima rapidamente do Brasil a fim de garantir não só a reciprocidade diplomática, mas principalmente acordos bilaterais que facilitem empréstimos financeiros bilionários ao BNDES e consiga tirar o país da ruína que o assola desde a entrada de Hugo Chaves na presidência em 1999. Alguém aposta que o Lula vai voltar a dar dinheiro para a Venezuela? A situação é preocupante, meus amigos. O senador Marcos Duval voltou a pressionar o ministro da Justiça, o comunista Flávio Dino, sobre a omissão de sua pasta e também do governo federal na figura do presidente da República, o ex-presidiário Lula, nas ações que poderiam ter sido tomadas preventivamente para garantir a proteção dos edifícios dos três poderes nas manifestações levadas a curso no domingo 8 de janeiro e que acabaram com os atos isolados de violência e depredação do patrimônio público. Abre aspas. Ele fala na imprensa que nunca ouviu falar de mim, depois ele se contradiz e mostra os meus prints. Para o azar dele, ainda mostra as provas das minhas chamadas não atendidas. Tentei contato para uma agenda presencial. Ministro, assuntos de inteligência é só pessoalmente. Fecha aspas. Escreveu o parlamentar na noite de ontem, dia 15, em contraponto à resposta de Dino, que além de tentar isentar o governo de responsabilidade, mesmo após o aviso recebido em relatório emitido pela Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, e diversos alertas da Polícia Rodoviária Federal, também desrespeitou Duval publicamente. O senador concluiu, reforçando que levará a curso as medidas para tanto o ministro quanto o ex-sindicalista do PT, que ocupa o Palácio do Planalto, sejam demitidos de seus cargos. Abre aspas. Isso mostra que, além de faltar com a verdade, o senhor é incompetente para o cargo. Esta semana irei requerer o seu imediato afastamento e solicitação de sua prisão pelo crime de prevaricação e por outros crimes do Código Penal que serão impostos diante da sua conduta. Já denunciei que o presidente Lula sabia de tudo 24 horas antes e deixou acontecer os ataques. Em virtude disso, reitero que irei solicitar a abertura do processo de impeachment. Além de deixar destruir a nossa história, colocou em risco nossa democracia e a vida. Fecha aspas. Concluiu Duval. A posse do parlamentar será no dia 1º de fevereiro e, ao que tudo indica, desde o primeiro dia da volta do Congresso Nacional, o povo brasileiro irá assistir uma verdadeira panela de pressão prestes a explodir em Brasília. Vamos aguardar os próximos capítulos. Outra matéria na tela. Lira revela preocupação com segurança na posse parlamentar. Deputados e senadores serão empossados no dia 1º de fevereiro. Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, revelou preocupação com o que diz a respeito à segurança da posse dos parlamentares. A solenidade está marcada para ocorrer no próximo dia 1º de fevereiro. E, segundo o chefe da Casa Legislativa, medidas já estão sendo tomadas para evitar surpresas. Abre aspas. Todo o incômodo do vandalismo que foi praticado ainda machuca muito. Todas as medidas estão sendo tomadas de maneira bastante rápida. A nossa preocupação agora é com a posse dos 513 deputados e 81 senadores e seus familiares. Todo o planejamento está sendo cuidado para que não haja nenhum tipo de surpresa. Fecha aspas. Informou Lira. No dia 1º de fevereiro, ainda ocorrerá a eleição para as mesas diretoras do parlamento, além do fim do recesso do Poder Judiciário. Lira também foi perguntado sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro ter sido incluído na investigação sobre os atos ocorridos no Distrito Federal, no último dia 8. O presidente da Câmara pediu que haja calma e reforçou que não pode responder pelo ex-chefe do Executivo. Abre aspas. Cada um responde pelo que faz. O meu CPF é um, o CPF de Bolsonaro é outro. Temos que ter calma nesse momento. Investigar todos os aspectos. E nossa fala não muda. Todos que praticaram e contribuíram com esses atos de vandalismo devem ser severamente punidos. Fecha aspas. Essas foram as palavras de Lira. Outra matéria na tela. Comandante do Exército teria dito ao ministro Flávio Dino, vocês não vão prender ninguém aqui. É isso mesmo. O dia 8 de janeiro ficou marcado pelas manifestações em Brasília com a invasão de prédios públicos. As forças de segurança se dirigiram ao acampamento em frente ao quartel-general da capital para efetuar a prisão de manifestantes. Diante da ação dirigida para efetuar prisões, o comandante e senior do Exército Brasileiro, general Júlio César de Arruda, teria dito ao ministro da Justiça, Flávio Dino, vocês não vão prender gente aqui. Diante do impasse, muitos manifestantes aproveitaram o vacuo nas ações de segurança e evadiram-se do local. Agora, autoridades investigam as conversas entre comandantes das forças de segurança e o Exército como prova de um suposto colúio entre militares, policiais e manifestantes. Rapaz, e o general Arruda foi o comandante do Exército escolhido pelo Barba, hein? Peitou Flávio Dino e disse, aqui vocês não vão prender ninguém. Só que no outro dia recuou e entregou todo mundo para a polícia. Bom, se você gostou desse vídeo e quer receber mais conteúdos como esse, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Eu fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Um abraço e que Deus abençoe a todos.